Bom dia, meu nome é Jonas e hoje vou apresentar para vocês o artigo que se chama Lazer, Internet e Idosos. Artes e Experiências de Participantes do Projeto de Extensão Universitária. Os autores são Rodrigo Lário Pereira Silva e Vitor Lucas de Faria Pessoa. Na introdução do artigo, os autores abordaram falando que teve um grande aumento na faixa etária idosa. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui da população absoluta e relativa de idosos de 60 anos e mais, 65 anos e mais, de 80 anos e mais, no Brasil, de 1901 a 2100, só cresce. E eles também abordaram na introdução um pouco sobre a relação do lazer, falando que o lazer não é só uma prática opcional, como também uma prática obrigatória, contendo até no artigo 3 do Instituto do Idoso. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a evitivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e ao convivimento familiar e comunitário. O objetivo desse artigo foi arrecadar e analisar algumas informações de alguns participantes de um projeto de extensão, onde eles queriam entender desses entrevistados a relação que eles tinham com a internet e o que eles encontravam e achavam do lazer com a internet. Agora, falando um pouco sobre o trabalho de lazer. No trabalho de lazer, essa faixa etária, ela, na maioria das partes, se considera que é uma do núcleo que mais fica na parte do lazer, trocando as suas horas de trabalho por horas de lazer. Pois muitos já começam a aposentar, então começam a trazer o lazer para você. A internet, no mundo, está cada vez mais envolvendo o público e o bobo. Então, está trazendo muita inovação à tecnologia. E, em 2021, cerca de 5 bilhões de pessoas eram usuários de internet. Com isso, no Brasil, foi instituído um dia específico no ano para o marco civil da internet, que estabelecia três pilares. A neutralidade, a privacidade e a liberdade de expressão. Só que também não podemos descartar aquelas pessoas que não têm o acesso à internet, fazendo assim existir uma chamada exclusão digital, excluindo uma parcela da população. Nas metodologias do artigo, eles utilizaram pesquisa de biográfico e questionário. Esse questionário foi feito para participantes de um projeto de extensão de educação física para a terceira idade, realizada pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Profissional da UFMG. Foram somente 15 pessoas que responderam este questionário, sendo somente duas homens, entre idades variadas de 57 a 76 anos. Agora, eu vou trazer um pouco sobre os resultados. Nos resultados das bibliografias que eles estudaram, eles entenderam e viram que quando, numa sociedade ainda machista, quando os homens chegam na sua aposentadoria e chegam na fase de lazer, eles tendem a abaixar a sua autoestima, considerando como se ele fosse ter um tempo livre, fosse inútil, não se visse mais para a sociedade. E, numa sociedade patriarcal, já tem uma diferença na questão da mulher, onde a mulher começa a fazer novos trabalhos, começam a querer novas atividades, tanto depois da aposentadoria, quanto na UFMG. A influência para esses idosos entrarem na internet e utilizarem esses aparelhos tecnológicos vem muito de seus familiares e de cursos de computação, onde os seus familiares insistem não, vamos aprender aqui, assiste aqui o vídeo tal, e assim, e assim, e assim, e assim, e assim, e assim, em relação ao questionário, a relação ao questionário, eles perguntaram para eles o que que eles achavam da tecnologia, da internet, e o voluntário se respondeu. Saber todos os detalhes, são muitos, por estar cansada, não adianta, e a sucessão dos aparelhos. Então, ele quis dizer que com a evolução dos aparelhos, igual, hoje saiu um celular, aí eu vou lá, aprendo como que esse celular funciona. amanhã já saiu outro. Como que eu vou ter que aprender mais uma nova tecnologia? Mais rápido e fácil. Eles disseram que poderiam utilizar essa tecnologia e essa internet também para divulgação de serviços oferecidos com artesanato, por exemplo, tem uma senhora que faz a sua vida sua pintura, o seu crochê e quer publicar na internet. Utilizam também como uma ocupação do tempo e uma distração. Então, eles também começaram a incluir um pouco o lazer no conteúdo da internet. E trazendo também a comunicação. Eles falavam que uma das formas mais utilizadas era a comunicação, pois eles poderiam comunicar tanto com seus familiares que moravam longe ou também com novas pessoas, conhecendo novos horizontes. agora, essas aqui são algumas respostas de alguns voluntários que, quando perguntaram eles, a relação exata de que eles achavam que tinha a internet. sim, distraem muito e aprendam alguns trabalhos já dizem da nada do voluntário 9. Enquanto pesquisa, sempre escuto música, leio notícias do voluntário 11. Sim, traz a alegria e conhecimento do voluntário 4. Sim, você pode adquirir conhecimento, imagens bonitas sem sair de casa. Então, você pode ver que todos esses espaços voluntários recorreram praticamente falando que a internet pode ser sim um meio de lazer. Agora, trazendo algum parênteses para a apresentação, eu mostro aqui para vocês a imagem e a representação dos meus avós. meu avô de 94 anos, José Ferreira Filho e minha avó de 89 anos, Maria Soares de Oliveira, onde os dois utilizam a tecnologia atualmente e fazem práticas na internet. Por exemplo, o meu avô gosta muito de jogar truco, só que pelas condições que ele tem, ele não consegue se locomover tão fácil para poder jogar contra as pessoas. Então, a gente comprou um tablet para ele onde ele possa jogar virtualmente. E a minha avó consenso com essa palavra. agora, as considerações finais, eles fizeram um apanhado geral do trabalho, falando que a internet tem sim uma forte relação com o Azee e abordando um dado muito importante, que só 10% dos componentes do projeto de extensão quis responder o questionário, porque antes deles aplicarem o questionário, eles aplicaram um termo onde eles teriam que assinar para validar que eles aceitam responder o questionário. E muitos não quiseram assinar. e essas são as minhas perguntas. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês, vocês já viram ou têm algum parente ou algum idoso que utiliza a tecnologia do seu lazer, que gostam de utilizar a tecnologia e a internet e são as minhas perguntas. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês, vocês já viram ou têm algum parente ou algum idoso que utiliza a tecnologia do seu lazer, que gostam de utilizar a tecnologia e a internet ao lazer. eu também também. Bom, minha mãe está com minha mãe tem 67 anos de idade, ela mexe bastante com o celular a favor. Eu vou conquistar a ação mesmo. Vamos lá. Obrigado. Perguntas de vocês para os homens ou sobre esse tema que você vai me fazer um comentário? Ela tem que me dar, eu vou falar o atentor, eu não sei. Mas se contempla, dá um pouquinho para o outro também. é porque eu lembrei da aula do Bruce. Você lembra que a gente estava discutindo sobre um cara que fez um aplicativo para fazer exercícios em casa? Eu lembrei disso porque geralmente quem gosta de aplicativos são muito idosos, pessoas muito mais velhas, que não gostam de academia. se engana. Minha avó ela gosta de fazer algum alongamento. Então ela baixou um aplicativo que marca o centro dela certinho e passa alguns alongamentos simples só para ela poder ter uma cabeça centrada e tal. Jonas, essa reanotação dos seus avós foi muito difícil porque a gente sabe que mostrar a evolução nos dias atuais para idoso fica às vezes muito restrito a eles como você disse no artigo mas também fica muito acessível porque existem muitas oportunidades de conhecer vários conteúdos. Foi difícil? Para minha avó sim. Igual para mandar mensagem às vezes e a quantidade de mensagem que ela mandou errada foi enorme. Então teve uma dificuldade. aí entrou os familiares que começou a ajudar quem tinha mais experiência começou a dar algumas aulas para ela e para o meu avô a mesma coisa. Ele já tinha um telefone antigo digital muito velho e já tem uma memória muito boa. então ele não gostava de adicionar os números que ele